Faz o seguinte, nós temos agora informações ao vivo, é que o Batalhão Especial de Policiamento do Interior realizou uma operação em parceria com a Polícia Civil, que resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e ainda na prisão de uma pessoa. O Tony Black está ao vivo e tem uns detalhes a respeito dessa ocorrência. Black, a informação é isso? Quase 100 quilos de drogas, é isso mesmo? É com você. Quase 100 quilos de drogas? É com você mesmo? É com você. É verdade, minha preferida Três Oliveira, olha, eu já estou aqui ao lado do comandante do BEP, porque quando eu era mais jovem, o BEP era apenas uma instituição financeira. Agora, o BEP hoje é exatamente um batalhão, um batalhão que vem fazendo um trabalho invejável. Essa é a grande verdade. Tivemos a prisão do Léo Gordil, uma prisão aí despaccionado, e agora o BEP vem com quase 100 quilos de apreensão de drogas. E quem vai falar exatamente aqui é o comandante, o Coronel Alves. Coronel, bom dia, você está ao vivo. Realmente, onde aconteceu esta apreensão desta droga? Bom dia, Bom dia, Bom dia Black, bom dia a todos. Essa apreensão foi realizada aqui na capital, no bairro Três Andares, né? Através de uma operação em conjunto da Polícia Militar e Polícia Civil, houve um compartilhamento das informações, e conseguimos localizar o depósito, o local em que se guardava toda essa droga. E verificando esse local, a veracidade dessas informações, nós conseguimos prender um indivíduo e apreender toda essa quantidade de droga, aproximadamente 105 quilos de maconha. Esse foi um trabalho, claro, de inteligência do BEP. Exatamente, né? O BEP é um batalhão que está trabalhando com o policiamento direcionado, principalmente, né, consintonizado com a nossa diretora de inteligência, que nos dá as coordenadas para nós agirmos de maneira precisa e cirúrgica nessas ações. Somente um preso? Somente um preso, né? Era um local de armazenamento, de guarda da droga, que saía para ser comercializada. E essa droga estava sob a responsabilidade desse indivíduo, que foi conduzido ao departamento especializado, né, a delegacia, que foi feito todo o procedimento legal. Agora, comandante, nas investigações, deu para perceber que ele já era um homem envolvido no submundo do crime, já foi preso? Na verdade, essas investigações, após o fato, né, ele está com a DENARC, né, que é a delegacia especializada, que está terminando de fazer todos esses levantamentos de informações. E o BEP vai continuar fazendo esse trabalho? Estamos, sim, estamos agindo em todo o Estado do Piauí, né, estamos trabalhando de maneira integrada com a nossa Polícia Civil e vamos continuar nessa pegada forte contra a criminalidade aqui no Estado do Piauí. Muito obrigado, portanto, ao comandante do BEP. O BEP que vem fazendo esse trabalho excelente da Polícia Civil do Estado do Piauí, juntamente com a Polícia Civil do Estado do Piauí, minha preferida. E como falamos, esta semana já mostramos uma grande prisão, prisão de um faccionado, Léo Gordinho, e agora, quase 100 quilos de droga apreendida pelo BEP. E o BEP não é mais uma instituição financeira, e sim um batalhão de polícia. Três, Oliveira, minha preferida, volto contigo. Comanda daí que eu fico por aqui. Tony Black, obrigada por tantos detalhes. Agradeça também ao comandante pela disponibilidade, pelas informações. Realmente, isso é transparência, isso é informação aqui dentro do nosso Piauí. A polícia está trabalhando, imagine só, né, 105 quilos de drogas é uma quantidade aí considerável. Com certeza, vários pontos de venda de drogas ficaram desabastecidos. E essa é a missão realmente da polícia, né, desbaratar, acabar com essa situação que é crescente aqui no nosso Estado. Obrigada.